Não tô me reconhecendo não Pensando nela bem na hora que eu vou dormir Eu sempre disse que me apaixonar ia ser brabão Eu sempre disse que era bem melhor viver sozinho Agora que tá eu pagando com a minha própria língua Você fazendo eu perder minha postura de crer Dormi com a minha blusa de ti e acordar mais linda Já disse que você me enxerga no peito e na língua Ô fé, transamos por toda minha casa No quarto, banheiro e na sala Grava, mano, posta nada Quando sai de fofoca, o ato com meu nome não paga Eu ligo pro que esse povo faz Por isso prefiro deixar baixou Experiência própria Assim como eu vivo na mira da mídia Você vive na minha mira também Juro que eu só tô vivendo a minha vida Juro não fiz nada pra atingir ninguém Não importa a hora ela vem Não me abandone, é merda e raça Fica mais tempo comigo do que na sua própria casa De madrugada a cama pega fogo E quando amanhece é sexo de novo Minha água na boca quando eu venho o seu copo no Na minha cama Ariel Donato Não tem me reconhecer ou não?